O André viu sua produção de mel aumentar significativamente nos últimos anos. Mudou bastante, né? Graças a Deus, devido a novas técnicas que nós conseguimos adquirir, novas formas de conhecimento, e aplicamos essas novas técnicas também no nosso manejo, fazendo com que nós saíssemos de uma condição de 15 quilos de mel por coméia. E hoje, atualmente, nós estamos com essa média de 45 quilos. Ainda é pouco, almejamos um pouco mais, chegar aí aos 80 quilos por coméia. Ainda falta ajustar alguns manejos para que isso se torne uma realidade. É que ele passou a fazer parte do programa Colmeias, uma iniciativa da Fibria que visa capacitar e estimular a produção de mel nas áreas de atuação da empresa. O projeto Colmeias é uma ação de desenvolvimento local desenvolvida pela Fibria, aqui no estado do Espírito Santo. Tem como objetivo principal o fortalecimento da atividade apícola no estado. Ele trabalha essencialmente com as associações de apicultores, com o objetivo de fortalecer essas associações, disponibilizar novas tecnologias produtivas e acesso a novos mercados de comercialização. 100% da renda do André vem do cultivo do mel. E ele viu sua produção e vida mudar após as técnicas aprendidas no Colmeias. E junto com o mel, dá para se trabalhar com outros produtos, né? Que, no caso, dá para confeccionar o sabonete. Existe também o mel que dá para trabalhar com ele em favo. Tem o artesanato também, que pode ser trabalhado muito bem, né? Com produtos da Colmeia. A derivação de produtos são imensas da Colmeia. O programa Colmeias é implantado em nove municípios do estado. E agora nós vamos nos arrumar para poder conhecer a área de Colmeias aqui de Aracruz. Bom, agora que nós já estamos prontos com essa roupa aqui que protege todo o nosso corpo, de luva, de bota, a Tassiana vai nos levar no apiário, né? Que nós vamos conhecer onde que é feito o cultivo do mel. Tassiana, além dessa roupa, a gente precisa de algum cuidado para se aproximar das abelhas? Sim, silêncio, né? Elas não gostam de alvoroço, né? Não pode gritar. Na hora de, talvez, tiver alguma necessidade de tomar água ou de fazer qualquer outro tipo de necessidade, tem que se afastar do apiário. Aproximadamente quantas Colmeias tem ali? Tem aproximadamente umas 20 Colmeias. A gente já chegou aqui na área onde é produzido o mel. Tassiana, isso daqui é uma Colmeia? Como é que é? Como é que funciona uma Colmeia de abelhas? Isso daqui é um ninho, né? Onde as Colmeias, onde as abelhas ficam, colocam seus ovos, fazem todo o seu processo de reprodução. E daqui para cima é as melgueiras, chamadas melgueiras, onde elas depositam o néctar, né? Para se transformar em mel. Aí, todas as Colmeias, elas são identificadas com o nome do produtor, com o número dele, o número da Colmeia e o local da área da filha. Então, isso aqui é um quadro de mel. Isso aqui é o favo que você me perguntou, Patrícia, de mel que você compra lá no mercado. É isso aqui. A gente vem aqui, recolhe, aí leva, manuseia ele direitinho, né? E em vasa, embala ele bonitinho para vocês estarem comprando lá no mercado, de um lado e do outro. E aqui ele está basicamente 100% operculado. Ou seja, está tudo fechadinho, não tem nenhum buraquinho aberto. Porque quando ele está aberto, significa que ele está verde, não está pronto para colher. Então, quando a gente vai colher o mel, a gente tem que colher o mel todo operculado. O perculado.